Boa noite, noite de 25 de abril, para mais uma curiosidade bíblica, e essa é a nossa curiosidade de número 481. Estamos falando de curiosidades gerais da Bíblia, e vai aqui mais uma para você. Você sabia que por duas vezes a Bíblia revela uma pessoa dormindo a bordo de um navio em plena tempestade? Vejamos isso. A primeira é Jonas no Antigo Testamento, Jonas capítulo 1, verso 4 a 5, enquanto se levantou a tempestade, Jonas dormia no porão do barco. E o próprio capitão diz, que tens, ó dormente, levanta e clama ao teu Deus. E a segunda pessoa que nós vemos dormindo é Jesus, no Novo Testamento, em Marcos capítulo 4, verso 38, onde os discípulos vieram a Jesus e perguntaram, mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus se levantou e acalmou a tempestade. Jonas também, quando foi lançado no mar, a tempestade se acalmou. Portanto, temos duas pessoas que dormiram durante uma tempestade. Uma no Antigo Testamento, Jonas, que é um tipo de Jesus. E outra no Novo, que é Jesus dormindo no barco, no meio da tempestade, no Mar da Galileia. Que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado da curiosidade de hoje e que se você ainda não acionou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus te abençoe e uma boa noite para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.